Coitadinho do Mecanário Canta a rola e ao cuco Passa os dias a chorar Ouvindo o pi e o do cuco E a rolinha a cantar Pintas os besos à teta Para ficares mais cateta Mas a noite escura e preta Não te mostra mais bonita Ai para morder o enzoli A ver se o peixe ainda pica Nas dobras do telensoli Porque não pintas a crica Para ficar mais bonita Porque não pintas a crica Para ficar mais bonita A banabana baratiçar o braseiro A banabana que anda aceso o dia inteiro A banabana é dia de aniversário A banabana mas que rico fogareiro A banabana já despistou o canário A banabana que cantou o dia inteiro A banabana para atiçar o braseiro A banabana que anda aceso o dia inteiro A banabana quando assas as jardinhas A banabana para atiçar o braseiro A banabana não me vires as perninhas A banabana que anda aceso o dia inteiro Pintas os peças à dita Para ficar mais que a tita Mas a noite escura e preta Não te mostra mais bonita Ai para morder o enzoli A ver se o peixe ainda pica Nas dobras do telensoli Por que não pintas a crica Para ficar mais bonita Por que não pintas a crica Para ficar mais bonita Por que não pintas a crica 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri